A Leônia e toda a sua equipe de trabalho, formando uma equipe juntamente com os servidores efetivos do nosso município, professores e o que eu estou vendo aqui, o que eu vi aqui foi muita disposição de trabalho, quero te parabenizar a equipe, muita disposição de trabalho, muita vontade, a equipe realmente entendendo o projeto, que é ter disposição diária, vestir a camisa, a nossa educação tem que mudar, tem que melhorar e a gente encontrou o município com diversos problemas, é público, é notório e o que foi tratado aqui hoje a respeito das matrículas, que é uma das situações que, assim, vão mudar o município, se Deus quiser, vamos trabalhar o ano desse ano, para que a gente consiga ofertar a vaga, para que o pai e a mãe de família parem de se humilhar de madrugada em frente à escola para conseguir uma vaga, isso assim é prioridade e é que todas aqui são pessoas que estão imbuídas desse sentimento, não é assim, vai ser possível, se Deus quiser, no futuro, logo breve, a gente trabalhar para isso? É nossa meta, inclusive, nós temos nos debruçado agora, nesse momento mais inicial, com o retorno às aulas, verificando a questão dos ônibus escolares, por exemplo, que nós recebemos, se for para nós funcionarmos dentro da legalidade, hoje nós não temos um ônibus que corresponde a todos os quesitos exigidos, todos precisam. E só precisa de quantos? Precisam de quantos ônibus? Nós temos 23, que a gente precisa, nenhum deles, fora os colocados, né? Nenhum deles atende ao que está previsto na legislação, em termos de, porque todos eles deixam, por exemplo, contato vencido. As questões de segurança, a estrutura do ônibus, e eu comecei agora com o setor de transporte, porque quando eu vou na zona rural, o pai e a mãe era para mim o seguinte, eu coloco meu filho, mas fico com o meio, porque a estrutura do ônibus não serve, então assim, eu escuto isso. Eu já andei, na época eu vim de estudar de pau de ar em Moçoró, e depois, mesmo assim, quando depois, lá, quando foi a questão do ônibus, não funcionava, quebrava, não ia, em péssimas condições, então assim, está nas nossas mãos agora, a responsabilidade de ir, com muito trabalho, não vai ser fácil, é realidade, mas tem disposição. Outro fundo é a própria, as próprias condições estruturais das escolas, que estão fechadas desde março, mas que não, nós estamos recebendo essas escolas com diferentes problemas estruturais, inclusive, para nossa surpresa, as unidades de ensino recém entregadas à comunidade, elas não estão em condições de funcionamento. Nós solicitamos a vistoria da infraestrutura, para saber em que condições foram feitas os termos de recebimento, de vistoria e recebimento, porque nós temos a UE do Bar Rosado, por exemplo, que nós já fizemos a visita, e que, a equipe da secretaria, e que a gente tem diversos problemas estruturais para o funcionamento. Duas coisas que nós identificamos nessas três UE foram entregues. Primeiro, não aumentou nenhuma vaga, assim, estavam em prédios que estavam lá, em peças funções, e as vagas, o aumento é mínimo de vagas, porque a gente esperava que tivesse tido um aumento significativo de vagas, né, nessas três. Mas o que é de mais grave, e que aí nós vamos apurar, porque como é que um prédio é entregue, inaugurado, você até a sua inauguração, e a gente vai lá agora e falta água, luz, fechaduras nas portas, e falta coisas básicas de como uma tomada. Como é que você entrega uma obra desse jeito? Então, isso vai ser apurado, certo? A Secretaria da Infraestrutura já está com essa missão, vai ser apurado, para dar dignidade. Aí é a questão estrutural, tem a questão dos ônibus, das matrículas, a gente desvia aqui também a questão da educação infantil, que é a nossa base, né, é a base da base. Educação especial. A educação especial, eu já falei aqui para ele, porque além de ser uma questão de gestão, é uma questão muito também, minha de realização, porque eu sei... Calendário escolar, que a gente está aqui também tratando, né, na próxima semana. Na próxima semana a gente já tem um posicionamento. Início, na próxima semana a gente tem um posicionamento sobre o calendário escolar aqui do nosso município. E com relação a merenda, merenda e fardamento escolar, que também faz parte desse início, logo agora de início. É, César, o que foi identificado, né, nós identificamos, e a Secretaria de Educação identificou, que a questão do fardamento, nós tínhamos fardamento e aquelas mochifas que estavam jogadas, abandonadas, em alguns locais. Nós já identificamos um local, foi tomada por todas aquelas providências que a sociedade de Mossoró conheceu. E relacionado aqui a merenda, nós estamos trabalhando a parte administrativa e financeira, desde a Secretaria, com a Secretaria de Administração, para que a gente tenha a condição de ofertar uma alimentação comprada por um preço justo e boa qualidade para a população. E o fardamento, às vezes, é entregar em algumas escolas. É uma hora inicial, né? Aí nós estamos reorganizando, aquela escola que nós nos preparamos com aquela situação, nós estamos reorganizando o fardamento, fazendo o levantamento do que de fato tem, para nós retomarmos a distribuição a partir das escolas que não receberam. Porque foi uma coisa meio que, pelo menos que foi repassada para nós, um pouco sem controle. E nós estamos, em breve, estaremos...